Vamos fazer uma live de perguntas e respostas de vocês. Vocês vão poder tirar as dúvidas de vocês à vontade. E, como eu falo sempre, a live vocês é que fazem. Então, vocês vão fazer as perguntas e eu vou responder. E quanto mais perguntas tiver, mais longa a live vai ser. Deixa eu compartilhar aqui, gente, com a galera. Live começando. Live começando. Eu não consegui fazer a quantidade de lives que eu queria fazer. O que eu estava pensando, programada para fazer na semana passada. Eu tive um probleminha com a internet. Mas não tem problema. Estamos aí fazendo a live para vocês. Deixa eu colocar o link aqui para o pessoal. Para a galera poder entrar. Aqui no WhatsApp também. Aqui também. Já foi. Beleza, gente. Nossa, quanto calor nesses últimos dias. Meu Deus do céu. Oi, galera. Deixa eu falar com vocês. Miss Nunes. Primeiro. Tudo bem, Miss Nunes? Óculosinho. Alça. Tudo bem? Combam lá. Tudo bem, galera? Oi, Vini. Oi, Ângelo. O Kairi Nassai. Arigatou, Kairi Nassai. Tadai, ma. Voltei. Ainda bem que o calor chegou. Você está falando sério? Você está falando sério, Ângelo? Nossa. Mas fez tanto calor. Mas tanto calor aqui que eu não sei nem o que dizer. Foi muito difícil trabalhar nos últimos dias. E olha que eu tenho ar-condicionado. Eu fiquei com ar-condicionado direto. A minha conta de luz não vai gostar nada disso. A Mônica do futuro não vai gostar nada disso. Gente, olha o que o Ângelo está falando. Eu quero saber se vocês concordam com isso. É claro, é mais fácil de lidar com calor que com... Cara. Eu discordo um pouco. Frio, você ainda pode, sei lá, fazer um... Você ainda pode fazer um... Alguma coisa, um chá, um chocolate quente, se enrolar no cobertor, ver uma série, sabe? É muito bom. Agora, puxa, no calor, você não consegue fazer isso. Eu vou colocar uma em teste aqui agora. Preferem muito calor? Ou muito frio? Muito frio? Ó, vou colocar aqui. Muito frio? Vou colocar um muito frio de carioca. É tipo... 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 Tipo 10 graus. Esse é um muito frio de carioca. Muito frio tipo 10 graus. Ou muito calor. Tipo 40 graus. Tipo 40 graus. Vamos ver o que vocês preferem. Votem. Muito calor ou muito frio? Coloquem aí. Ó. O Ângelo falou... Motirão. Atsu wa to temo ki moti de moti. Metai wa waru iris. Vamos aproveitar enquanto vocês votam. Vamos dar uma corrigida nessa frase do Ângelo. O Ângelo colocou essa frase. Colocou essa frase aí. Só que ela está um pouquinho... Confusa. Dá para ser melhor essa frase aí. Vamos lá. Vamos escrever. Atsu wa to temo ki moti. Demo tsumetai wa waru iris. Você quis dizer que o quente é bom. Mas que o frio é ruim. Vou compartilhar aqui a tela. Atsui e tsumetai são para o clima? Atsui sim. Tsumetai não. Tsumetai é usado para você falar de coisas que você toca. O tsumetai é usado para isso. Então... Se a gente falar assim, ó. Seria bom que você pudesse falar isso aqui. Atsui tenki. Atsui tenki. Quer dizer o tempo quente. Atsui tenki wa. Atsui tenki wa ki moti desu ga. Atsui tenki wa ki moti desu ga. A mui tenki. A mui tenki wa. Aí você falar que é o arui. O arui não vai fazer sentido, né? Nesse caso, fica estranho você falar que é ruim. Porque quando você fala que é ruim, a ideia é que você quer falar que não gosta, né? Eu não gosto, né? Eu não gosto. Então... Samui tenki wa. Tsukijanai. Porque quando você fala que é o arui, é yokunai, você tem que estar falando, assim, de uma coisa objetiva, não uma coisa que é sua opinião, né? Então, vai ser usado desse jeito, tá? Deixa eu colocar os... Furiganaki pra ajudar quem não consegue ler. Pra vocês verem direitinho. Então... Atsui tenki wa ki moti desu ga. Samui tenki wa. Tsukijanai desu. Né? Aqui seria até melhor se no lugar do desu, a gente colocasse... É... Não, eu acho que o desu tá bom. Que moti desu. Atsui tenki wa. Que moti desu ga. Samui tenki wa. Tsukijanai desu. Eu não gosto, né? Seria algo desse tipo. É... O Gabriel perguntou aqui de... Atsu sa. Pode, pode usar, né? Aí a gente trocaria, né? Atsui tenki por... Atsu sa. Que seria o calor, né? Atsu sa. Atsu sa wa ki moti desu ga. Aí troca o... Samui tenki por... Samu sa, né? Samu sa. Samu sa wa atuki janai desu. Uhum. Pode sim. Deixa eu ver aqui que chegaram várias perguntas aqui. É... Antes que eu esqueça, pessoal. Quem ainda não se inscreveu, inscreva-se. Inscreva-se para a Oficina do Candi. Vai começar dia 30. Falta alguns dias, assim, né? Uma semana e pouquinho, né? Pra começar a Oficina do Candi. Onde eu vou ensinar pra vocês o método de estudo que vai fazer com que vocês consigam aprender a ler e entender que o japonês é um furiganá sem vocês esquecerem os Candis, né? Aquela coisa de você estudar tanto o Candi que você coloca os Candis de um lado da cabeça e sai do outro lado da cabeça. Então, pra isso não acontecer, vocês podem participar gratuitamente da Oficina do Candi. O link tá aqui na descrição, tá bom? Quem ainda não se inscreveu, se inscreva que o link tá aqui embaixo. Deixa eu ver o resultado da enquete. Ó, muito frio. Eu perguntei o que é melhor, né? A enquete agora não tá... Ah, tá. Preferem muito calor ou muito frio? É, 86%. Vou encerrar a enquete aqui. 86%... Pô, a enquete some quando... Eu acho que é só parar a votação, mas 86% disse que prefere muito frio, no sentido de 10 graus, né? Pra gente, aqui no Rio de Janeiro, esse é o frio. 10 graus é frio pra cacete. Se fizer 10 graus aqui no Rio de Janeiro, tem algo muito errado com o mundo. Aqui não costuma fazer nem 15 graus, né? Tá sempre acima disso. É muito difícil fazer 15. Teve uns dias aí, uns meses atrás, que fez uns 15 graus. Tava absurdo de frio, assim. Eu achei que o mundo tava congelando, né? Achei que o mundo tava congelando. Deixa eu ver aqui. E... Boa noite, boa noite, pra quem chegou. Então, Miss Nunes falou, eu sempre tento aparecer nas lives, mas eu perco a maioria delas. Você tem algum cronograma ou dia, horário específico para fazê-la? É só pra não perder mais live. Então, eu, de base, eu faço terça e quinta, a menos que aconteça alguma coisa. Assim, a partir das nove e pouca, nove e quinze, nove e vinte. Eu tento não começar, não começar depois de nove e meia, senão fica muito tarde, né? Mas, se você quiser ter certeza de quando eu tô fazendo as lives, quando eu vou fazer e não perder nenhuma, entra no grupo de WhatsApp que a gente tem aqui das lives. Vou colocar aqui nos comentários. Entra no grupo de WhatsApp porque eu mando o link da live lá. Coloquei aqui nos comentários, embaixo, o link do grupo de WhatsApp. Aí, aqui, gente, na semana da oficina do Candê, as aulas, elas vão ser às oito horas da noite, vai ser live também, tá? Vai ser mais cedo, né? No dia trinta, segunda, quarta e sexta. É dia trinta, dia primeiro e dia três, tá? Que vão ser as lives. Segunda, quarta e sexta. Aí, pessoal, nessas lives, eu vou começar sempre às oito horas porque é um conteúdo um pouco mais extenso, então, eu não quero terminar muito tarde, né? Então, esse vai ser o horário, oito horas, tá? Mas, Miss Nunes, entra no grupo de WhatsApp, é um grupo fechado, só eu mandando mensagem e avisando das lives, é só pra avisar da live. É justamente pra isso, tá? Deixa eu ver aqui, né? Gabriel falou, boa noite a todos, tudo bem, sensei? Tudo bem. Frio é bom pra várias coisas, já o calor é triste. Pois é, cara. Eu não sei, a única coisa, assim, que é interessante de fazer no calor é você pular na piscina, assim, e não é uma coisa que você pode fazer o dia a dia a dia, né? É você se refrescar, sabe? Não sei. Calor, quando tá, quando tá, tipo, bastante frio, tem coisas que você consegue aproveitar, né? Bastante calor, eu não sei. Claro que tem que ir pra praia, pra piscina, com frio, né? Enfim. Deixa eu ver aqui. É, Pokémon falou aqui, não prefiro nenhum, são meios extremos, tem um pouquinho, porquinho de estimação, seria terrível isso. Nossa! É, assim, ninguém gosta de extremos, né? Mas se eu tiver que escolher, por isso que eu coloquei os graus, né? Se eu tiver que escolher entre um extremo e outro, né? 10 graus ou 40 graus, eu pego 10. Mas abaixo de 10, vai ficando frio demais. O mais frio que eu já peguei foi no Japão mesmo, acho que é, tava um, eu acho que, eu, eu, eu peguei menos um negativo no Japão, um negativo, né? Um negativo, eu, eu peguei, mas não, não foi, assim, não foi, não foi tão frio, assim, a sensação térmica, a sensação térmica não, não era, não era, tão gelada, né? Eu acho que, sei lá, mas foi bem, foi bem, foi bem, assim, rápido, foi só um dia, né? que aconteceu isso, então, nem senti muito, né? Nem senti muito. Deixa eu puxar uma pergunta que eu vi aqui. Miss Nunes perguntou, qual a diferença entre e igual? Eu ouvi elas numa mesma frase, mas não entendi a diferença. deixa eu perguntar, você viu, eu tenho certeza que nessa frase era Kim Nenshru? Era verbo? É porque aí eu não sei como estava usado na frase, né? Mas Kim Nen geralmente é usado no sentido de, é como se fosse um, uma comemoração de um ano, dois anos da coisa, tipo, é o que a gente fala aniversário, só que não é aniversário de alguém, porque aniversário de alguém se fala Kanjubi, mas, por exemplo, assim, eles fazem muito, assim, anos comemorativos do lançamento de algum mangá ou lançamento de algum anime, tal, teve comemorações de que nem de Yu Yu Hakucho, de Sailor Moon, em 1900, 900 não, em 2000, em 2017, quando eu fui no Japão, estavam comemorando o Kinen, de, não era Kinen, desculpa, eles estavam chamando de Shunen, Shunen, que é a quantidade de anos de celebração, É, Kinen, ele é usado no sentido de celebração também, deixa eu ver, aqui, Shunen, Kinen, né, ah, é isso, Shunen, Kinen, que se usa, é, é como se fosse, ah, eu achei uma frase aqui dos anos 2, eu vou escrever aqui, calma aí, desculpa, gente, é que eu estou pensando, ao mesmo tempo, deixa eu tirar isso aqui, ao mesmo tempo que eu estou pensando, considerando a questão, eu acabo falando, Koto, Koshi, aqui na frase de exemplo, Koto, Koshi, Tai, Koto, Koshi, Tai, Koshi, Koku, que é melhor colocar um vírgula, Kosi, Koshi, Kuno, Será que foi essa frase que você viu? Vou cortar ela aqui no meio para ficar mais fácil de a gente ver. Aqui, o kinen, ele vai ser justamente como aniversário. Aniversário de 50 anos. Esse kinen aqui, ele tem um ano inteiro. E esse aqui, aniversário de um ano inteiro, mas é como se fosse a contagem de anos, sabe? De anos completos quando você vai fazer uma celebração específica. Aí você fala assim, celebrando 10 anos de tal coisa. Vai ser sempre assim, o ano, chinen, kinen. A celebração é como se fosse a celebração dos 50 anos. E iwais, 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 iwau aqui, aí é comemorar em si. Aí é o verbo comemorar em si, iwais. Então, aqui, esse ano, o aeroporto da Tailândia comemora aniversário de 50 anos. Seria algo do tipo assim. Deu para cariar? A questão aí. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta. Enquanto isso, se você tiver outra pergunta em cima disso, pode falar, tá? Enquanto isso, eu vou vendo outra. Halsam, muito obrigada. Like na live. Isso aí, dê um like aí na live. O Angelo perguntou no negócio do tempo. Daria para usar o i de bom para o tempo? Sim, daria. Tenki ga i. Pode. Quando você fala tenki ga warui, quer dizer, geralmente, que está chovendo. Por isso que não é uma boa você usar... Pensando assim, quando você se refere a tempo i e tempo warui, geralmente se fala que o tempo i, um sonorado, e o tempo warui é nublado. É uma forma de falar. Qual a diferença de Himitsu e Naisho? Eu acho que não tem. Porém, vamos descobrir. Tem uma ferramenta... Tem uma ferramenta... Vou ver se eu consigo abrir aqui também. Tem uma ferramenta muito boa, eu vou apresentar para vocês. Pode ser bom para quem... Pode ser bom para quem quer justamente fazer essas pesquisas. Mas é bom... É bom você lembrar que... É uma i, né? A i nem sempre funciona como a gente espera. Deixa eu pegar aqui... Espera aí que eu tenho que pegar o link. Que é uma i de pesquisa. E essa i de pesquisa, ela é tipo você buscar no Google, só que é como se fosse um chat, sabe? É como se fosse um chat. Vocês vão ver usando aqui. Você cria uma conta e você consegue usar. Eu vou logar aqui. E... Não sou um robô. Calma aí. Ó. Só que esse site, ele usa inglês, né? Não tem como usar português. Mas eu posso fazer perguntas sobre língua japonesa e inglês. Eu vou perguntar aqui a diferença de Himitsu e Naisho. Vamos ver se ele me responde. Deixa eu só mudar aqui um negócio, senão eu não vou conseguir ver. Tá, 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 tá. Pronto. Acho que vocês estão vendo aqui a tela, né? Deixa eu tirar essas coisas da frente. Pra ficar melhor. E aí eu vou colocar assim, pra ficar maior. Vamos lá. Himitsu e Naisho. Aí eu vou perguntar pra ele. O que é a diferença... O que é a diferença... O que é a diferença... Eu só vou escrever. Himitsu... Naisho. Assim, né? Naisho. Deixa eu só checar. Naisho. Isso mesmo. Deixa eu botar um end aqui. Vamos ver o que ele me diz. Vamos lá. Tá buscando, tá buscando. Ah, olha só. Ah, mas eu não quero chinês. Olha, ele tá achando que... Não, para, para. Deixa eu escrever em japonês. Ele tá achando que... Eu tô procurando chinês. Vamos lá. Na verdade, eu nunca procurei em português. De repente, até dá em português. Em japonês. Vamos lá. Ah. Himitsu e Naisho são duas palavras que significam segredo. No entanto, elas têm duas conotações diferentes. Himitsu geralmente significa algo que está escondido, confidencial. E muitas vezes é usado para escrever algo que a intenção é manter longe do público ou de certos indivíduos. Naisho é uma palavra mais casual para segredo e muitas vezes é usado para descrever algo que é compartilhado apenas entre amigos ou pessoas que são próximas umas das outras. Tem também uma ideia de ser um pouco escondidinho, né? Uma coisa escondidinha, uma fofoquinha, né? Então, olha só. Então, olha só. Himitsu vai significar uma coisa que você tem que manter escondido do público ou de certos indivíduos. Então, parece que Himitsu tem uma pegada um pouco mais séria. E Naisho tem essa ideia, assim, um pouco mais de segredinho entre amigos, né? Essa foi a definição que essa inteligência artificial achou. Achou para essa pergunta. E essa inteligência artificial, ela busca em vários blogs na internet, né? Ela busca na internet e coloca aqui para você não ter que ficar clicando em vários lugares, né? Aí eu acho que se você vier aqui... Não, onde é que era? Acho que é aqui. Ele explica de novo de uma forma diferente. Ah, não. Foi a mesma coisa. Tinha um botão aqui. Agora eu não lembro. Tinha um botão aqui que... Acho que eles tiraram um botão. Tinha um botão aqui que você clicava e ele explicava de novo. Com outro tipo de explicação. Mas, olha, a gente clicou de novo e... Ah, não. É isso mesmo. Ele respondeu de uma forma diferente. Olha, se você clica aqui, ele vai... Está vendo aqui? Eu posso voltar para a primeira resposta que ele deu. Aqui é a segunda resposta. Ele buscou de outros lugares também. Aqui ele falou que Himitsu normalmente significa uma coisa que é escondida, confidencial. Mas, olha, isso aqui ele não tinha falado antes. Um plano secreto ou uma traição, olha. É, esse é o site, né? É bastante interessante e é bastante útil, né? Usar esse tipo de site para vocês poderem buscar e entender, de repente, o significado de cada uma das coisas. Deixa eu tentar buscar em português. Eu nunca tentei buscar em português. Deixa eu botar aqui. De repente aparece em português com uma tradução talvez meio estranha. É... Qual a diferença entre Himitsu e Naisho? Vamos ver se ele responde em português. Suspense. Ó, ele está fazendo uma tradução automática, provavelmente, do que ele falou antes, né? Tá. Está vendo? Em português ele deu uma resposta bem curta. Acho que ele ainda está traduzindo, ó. Porque o botão aqui é para parar. Então, ele ainda está trabalhando. Ó, ele traduziu. Ele demorou um pouquinho para traduzir, ó. Ó, ele demora um pouco. Parece uma pessoa pensando mesmo, né? Olha só que interessante. Ele está traduzindo enquanto está fazendo a busca. Que bizarro, né? Eu acho que se você esperar alguns minutinhos, ele produz a resposta para você direitinho, né? Eu vou colocar o link dessa aí no chat aqui. para vocês, para vocês poderem buscar quando vocês quiserem as palavras. O Ângelo perguntou se precisa fazer login para usar esse site. Sim. Você tem que fazer uma conta. É útil, né? Esse site. Achei muito útil também. Achei muito útil também. Tinha pesquisado no dicionário e a definição era quase a mesma. Mas, pelo visto, remite-se a algo mais sério. Eu achava que não achou que era. Pois é, né? Eu achava que era 100% igual. Mas a questão é que essas palavras... Deixa eu tirar dessa tela para comentar isso, que isso é interessante. Tem uma coisa. As palavras, elas às vezes têm significados muito parecidos. Você vê que ele deu uma diferençazinha, mas não foi uma diferença absurda. Mas as pessoas podem discordar dessa diferença. Para você ter certeza da diferença, você teria que fazer uma pesquisa com um grupo. Sei lá, entrevista 300 japoneses e pergunta a diferença entre um e outro. E aí você coleta os resultados. E aí você verifica o que as pessoas disseram que é diferente. Vai ter gente que vai dizer que é a mesma coisa, provavelmente, né? Tem coisas, tem palavras que, obviamente, são muito diferentes para a grande maioria da população. E tem palavras que as pessoas vão ficar meio na dúvida também, né? E aí você tem que ver o que os dicionários oficiais dizem a respeito e tudo mais. Esse site, ele vai trazer o que as pessoas falam por aí na internet, né? Que, às vezes, o que as pessoas falam por aí não é muito correto, né? Então, quando você for pesquisar coisa nesse site, tenha em mente que esse site, ele simplesmente... É como se ele tivesse feito essa pesquisa de boca a boca para você, tá? Então, ela pode vir, assim, com algumas divergências que aí... Por exemplo, se a maioria das pessoas na internet tiver uma opinião errada sobre uma coisa, ele vai falar que é isso, né? E aí, poucas pessoas sabem que isso não é um fato, né? Então, você tem que ver suas fontes também na hora que pesquisa, né? Mas é interessante para buscar essas coisinhas pequenas, né? Eu acho bastante interessante. Deixa eu ver... Ah, tá, a frase que você estava falando, Miso Dunia, era essa. Soreo, kinensite. Ah, era suru, né? Ana no tanjo bi o i wao stori o i oi shita zo. É de um jogo. Shita so, ou shita zo. Mas, entendi. Então, aqui eu traduziria. Soreo, kinensite, eu traduziria. Para colocarmos um marco nisso, né? Porque kinem é como se fosse um aniversário, mas é tipo um marco, sabe? É quando você marca esse dia com uma coisa importante, né? Então, como uma lembrança, vamos fazer uma lembrança, umas memórias nisso, né? É Ana no tanjo bi o i wao stori o i oi shita. Nós preparamos uma história que celebra o aniversário da Ana, né? Algo do tipo assim. Que bom que você conseguiu puxar a frase. Quazes fez uma pergunta interessante. Vou até beber água. Calma aí. Qual a diferença da forma T para a forma imperativa? A forma T, ela pode ser traduzida como imperativa no português. E ela pode ser usada como se fosse uma ordem mesmo. A diferença é que a forma T, ela não é apenas, ela não é apenas ordem. Ela pode ser usada para um monte de outras estruturas. Eu vou dar um exemplo aqui. Se a gente fala assim, o verbo tabeiro. Aí, a forma T é tabete. Tabete, né? Não, vamos mudar. Deixa eu botar outro verbo. Por exemplo, o verbo matzo. A forma T dele é mate, com su pequeno, né? Mate. Aí, se eu escrever mate kudasai, pode ser, eu posso estar falando, espere, por favor. Mas não precisa necessariamente ser um pedido. Porque o kudasai, ele, o te kudasai, aliás, né? A forma te kudasai, ela pode ser encarada como uma orientação, mas que você não pode se negar a fazer. Você não pode se negar a fazer. É uma orientação obrigatória. Por exemplo, se você está em um aeroporto, e aí você está lá na fila para você mostrar os teus documentos para a polícia lá do país, né? Se falarem para você esperar ali, você não tem opção de ir para outro lugar. Você tem que esperar ali, né? É uma orientação, mas pode ser traduzido como imperativo, né? Espere aqui, né? Mesmo que não tenha o kudasai, maté. Se a pessoa falar maté, maté, mesmo que não tenha o kudasai, ainda vai ser uma orientação que pode ser traduzida como uma ordem, né? Agora, a ordem mesmo, a forma imperativa aí é maté, sem o tsupikeno. Não é a mesma coisa para a gente que não está com o ouvido acostumado com a diferença do tsupikeno e sem o tsupikeno. Pode ser difícil. Mas os dois, no final das contas, vão ser traduzidos como espere. Pare, espere, né? Espere aí, né? Vai ser traduzido da mesma forma no português. Mas, um é uma orientação, aí se a orientação pode ser descumprida ou não, vai depender da situação. E o outro é, sim, uma ordem, é um imperativo. A forma t, ela pode ser usada para outras coisas, por exemplo, eu posso usar para pedir permissão, por exemplo, maté moíres, cá? Posso esperar? Maté moíres, cá? Por exemplo, ここで maté moíres, cá? Posso esperar aqui? ここで maté moíres, cá? Posso esperar aqui? E por aí vai. Tem outras estruturas que você pode usar. por exemplo, por exemplo, é, kokode mate wa ike masen. Não pode esperar aqui. Kokode mate wa ike masen. Né? Forma te wa ike masen. Não pode, para dizer que não pode. São várias estruturas de forma te. a forma imperativa, ela é só a forma imperativa. Chama meireke, né? Mas no português, acaba que vai ser traduzido tudo da mesma forma. Espera, tudo do mesmo jeito, né? Praticamente. Deixa eu ver aqui se eu pego outra pergunta. Deixa eu descer. Oi, Andrea. Tudo bem? Konbama. Tô descendo aqui procurando. Yusubi. Procurando perguntas. Sensei, o que significa yoni? Sempre tive essa dúvida do significado e sobre o uso. Tem uma frase de exemplo. Obrigada, senhor. Porque yoni tem tem mais de um uso, né? É, otashi wa nihon no shinbun wo yomeru yoni kanji wo benkyo shiteimasu. Certo. Então, para eu conseguir ler o jornal japonês, eu estou estudando kanji. Aí, nesse caso, é uma frase que vai ser usada para falar que para que você possa fazer algo, você vai tomar alguma providência, né? então, o que vem antes do yoni vai ser o que você quer que aconteça. O que você quer que aconteça. Aí, ela, essa forma, ela é usada com a forma de capacidade, né? A forma de capacidade. Por exemplo, aí está yomeru, né? Yomeru. Nihon no shinbun wo yomeru yoni. aí está, esse yomeru, ele está aí para fazer, para colocar, assim, na forma, para você dizer que, para você conseguir ler, para você conseguir ler o kanji, né? Então, em prol disso, para que você consiga fazer isso, kanji o bem que hoje tem, mas, para que você consiga ler o kanji não, aliás, para que você consiga ler o jornal japonês que está em kanji, né? Kanji wo benkyo shiteimasu. Ok? Yomeru yoni kanji wo benkyo shiteimasu. Aí, é, você pode usar com várias coisas. É, nesse sentido aí, de, para que uma coisa possa acontecer, eu estou fazendo essa outra coisa aqui, tá? É, agora, só uma coisa, você pegou essa frase de algum lugar ou você, só fala para mim, você pegou essa frase de algum lugar ou você inventou essa frase? Nyo sabi, Nyo sabi sao. Fala para mim. Enquanto isso, deixa eu ver aqui, outra pergunta aqui, tá, meus nones. O verbo yoi suri significa preparar, mas ela pode ser usada no mesmo sentido do português, preparar o almoço, se preparar para sair de casa, preparar a aula. É, então, yoi suri significa que você vai preparar com antecedência algo para usar depois. É nesse sentido. É, então, preparar o almoço, ok, mas não é, não é, não é cozinhar necessariamente. Se você fala, por exemplo, hirugohan ou yoi suri, significa que você vai, é, você vai se assegurar de que o, que as pessoas vão ter o que comer. Você pode encomendar, você pode pedir para alguém fazer, não significa você fazer a comida. Você vai se assegurar de que a coisa vai ser feita. É basicamente isso, yoi suri. Não significa que você vai meter a mão na massa, né? Então, se preparar para sair de casa, não. Preparar a aula, acho que é estranho, porque, geralmente, yoi suri, significa que você vai se certificar que algo esteja, é, esteja, onde tem que estar. Então, geralmente é usado para coisas físicas, sabe? Alguma coisa, o yoi suri, né? Por exemplo, você precisa preparar, você precisa usar um vestido específico para uma festa. Então, você fala assim, ah, eu vou arranjar o vestido, eu vou preparar o vestido, eu vou fazer com que o vestido esteja pronto onde tem que estar. Geralmente, é usado de um jeito mais formal, sabe? Alguém que vai preparar a coisa para outra pessoa, porque a outra pessoa, sei lá, tem grana para ter alguém que faça isso, né? Deixa eu ver aqui a pergunta. Mônica, você acha que a velocidade em se aprender japonês está mais relacionada com a quantidade de estudo ou com a eficiência do método utilizado? Os dois juntos por igual? Eu acho que os dois juntos, né? Porque não adianta você estudar muito com um método e não vou dizer que não adianta, né? Vamos supor, se você tiver um método ruim, ó, eu vou dizer que o método tem que ser muito ruim para você estudar todo dia e não ter resultado, né? Aí o método tem que ser ruim mesmo, ruim mesmo, assim, bem ruim. Porque se você estudar todo dia, algum resultado você vai ter, né? mas também não adianta nada você pegar um método bom e você estudar uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, aí não tem método bom que segure, né? Né? Deixa eu ver aqui, pergunta do Luiz Eduardo. Konbamá, Sensei. Kuchigusei no imi wa nandesuka? Internet ni まだ akirakana imi wo mitsukemasen. É, então, Kuchigusei, o Luiz quer saber o que significa Kuchigusei. Kuchigusei é uma coisa que eu acho que é, eu vou procurar aqui também, mas a minha impressão de Kuchigusei é que é uma coisa que as pessoas falam normalmente, as pessoas falam bastante isso, é uma coisa que a pessoa sempre fala, que ela tem mania de falar. Kuchigusei. Isso, pode ser jeito de falar, por exemplo, as pessoas aqui no Rio falam muito tipo, tipo, não, tipo isso, tipo aquilo, tipo nananã, isso é Kuchigusei. Ou então, alguma coisa que as pessoas falam, ai, nossa, tem um amigo que ele, tudo ele fala relaxa, tudo ele fala relaxa, eu falo, cara, se você fica falando relaxa, eu fico nervosa, porque ele quer dizer assim, ok, ele fala relaxa no lugar de ok, sabe, ele fala relaxa no lugar de tudo bem, por exemplo, eu falo assim, ah, você, você leva tal coisa no dia pra mim, relaxa, eu levo, relaxa, aí eu falo, ah, a gente tem que ver essa parada aí, não, não, relaxa, como se, como se, parece que, eu me sinto atacada quando ele fala relaxa, mas isso é um Kuchigusei dele, né, na verdade, a palavra Kusei, Kusei, significa mania, mania, Kusei, né, eu tenho mania de estalar os dedos, é um Kusei, meu, de estalar, eu não sei se vocês conseguem ouvir, ai, eu estalei a mão agora também, não sei se dá pra escutar, é, mas, é um Kusei, né, aí, Kuti de boca, né, Kuti, Gusei, aí é mania de falar coisas, né, ou então pode ser alguma coisa que a pessoa goste de falar sempre assim, né, sabe quando as pessoas começam com uma fala como, é como eu sempre digo, os últimos serão os primeiros, alguma coisa assim, né, é como eu sempre digo, tal coisa, tal coisa, isso também é considerado um Kuti Gusei. Ok. do jogo da Miss Nunes de novo, na frase, Ashtalana no Tanjobi da Soda Na, eu entendi que é sobre o aniversário da Ana, mas eu não entendi a partícula Na, ela é uma partícula de fim de frase, quando se usa e o que ela significa. Então, essa partícula aí, ela não vai ter tradução, nenhuma, e ela vai ser, ela coloca mais, mais uma corzinha no discurso do que qualquer coisa. É como falar assim, ah, parece que amanhã é aniversário da Ana, é como se usasse esse tom, assim, meio de surpresa, de surpresa, isso, isso é uma boa, é uma boa definição, como se fosse, olha só, uma coisa assim, sabe, e não tem tradução, esse tipo de coisa, e nesse caso, usa no final da frase, né, mas partícula Na, tem outros usos também, né, claro. Ah, foi no JL, PT, sem ser, deixa eu ver se eu buscar a frase, calma aí, se ela vai aparecer, 私 no, ah, 私は日本の新聞, 私は日本の新聞を読めるように, 読めるように, 漢字を勉強しています, 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 então, a minha questão é com essa partícula O aí, Kisland, deixa eu tentar fazer uma coisa, que normalmente eu se usa H, né, com o, com o, se usa H com o, o verbo, né, kanjiu yomeru yoni, é, achei aqui no JL, PT, sem ser, eu vou dar uma olhada nessa questão dessa partícula, mas de qualquer forma, de qualquer forma, o yoni, ele significa isso que eu falei, kanjiu yomeru yoni, será que tem alguma diferença de uso específica, eu vou dar uma olhada nisso, mas o yoni é isso que eu falei mesmo, se eu, se eu tiver alguma conclusão disso, eu trago na próxima live, deixa eu ver, aqui, deixa eu responder essa aqui, mas se kutiguse é um jeito de dizer manin em japonês, de onde vem então a palavra otaku, porque ela indica uma pessoa viciada também, né, tem a origem de outro termo? tem, kutiguse não é mania, é mania de falar algo, tá, kusê é que é mania, kusê, por exemplo, eu posso falar que eu tenho kusê, de ficar passando a mão no cabelo, tem gente que fica assim, jogando o cabelo pro lado, né, principalmente, essas mulheres que tem um cabelão assim, aí fica assim, né, isso é um kusê, né, kusê, eu tenho mania de mexer no meu cabelo um pouco, eu fico assim às vezes, é kusê, né, a palavra otaku, a palavra otaku, vem da palavra otaku, que significa casa, otaku é uma forma educada de falar a sua casa, anata no iê, é otaku, né, que se fala otaku, né, anata no iê, otaku, daí veio a palavra otaku, o termo otaku, pra você falar que uma pessoa é viciada em alguma coisa, porque tem a ideia que a pessoa não sai de casa, fica em casa se dedicando ao hobby dela, entendeu, vem daí, não seria tique, né, Ângelo, tique é uma coisa que a pessoa, primeiro que tique, é uma coisa que parece um movimento incontrolável, sabe, tique é uma coisa que a pessoa, sei lá, tem um tique no olho, ela fica piscando assim, um olho só, ela tem um tique assim no braço, que ela fica mexendo o braço assim, isso é um tique, não é uma mania, né, é diferente, o chi é casa também, mas o chi tem ideia de lar, né, significa lar, como usar, como usar, tôjitsu, você falou dôjutsu, é dôjutsu isso? Tôjutsu, é tôjutsu que se lê, você escreveu dôjutsu, eu fiquei, que palavra é essa? Se lê dôjutsu também? Não, tôjutsu, é tôjutsu, né, e anohi, em uma conversa, né, os dois podem ser usados como sinônimos, só que tôjutsu, significa, o dia pode significar o dia combinado, o dia marcado também, tôjutsu, por exemplo, se nós estamos falando assim, ah, nós temos que preparar as coisas para a festa, para a festa de aniversário da Ana, sei lá, tem a festa de aniversário da Ana, aí na festa de aniversário da Ana, a gente vai ter que levar bolo, vai ter que fazer não sei o quê, e aí as pessoas podem perguntar assim, ah, no dia, quem é que vai buscar o bolo no dia? aí quando a gente fala no dia, no dia, qual é o dia? O dia da festa, né, esse dia que nós estamos nos referindo, aí a gente vai usar tôjutsu, né, tôjutsu ni, no dia, né, eu vou fazer o bolo, sei lá, tôjutsu ni, o dia que você está se referindo, né, essa é a diferença, ok, deixa eu ver se eu perdi alguma pergunta aqui de cima, gente, acho que eu, desculpa se eu pulei alguma pergunta, eu vou fechando a live por aqui, quem ainda não se inscreveu, inscreva-se, link na descrição, para a oficina do Kanji, vai ser uma oficina gratuita, onde vocês vão aprender a técnica que eu ensino com os meus alunos, para vocês lerem e entenderem japonês, sem precisar de furigana, link está na descrição, vai ser gratuita, vai começar no dia 30, tá, então falta pouco mais de uma semana, espero que vocês tenham aproveitado a live, muito obrigada pela participação de vocês, eu vou voltar com a live, no dia 24, terça-feira, tá bom, eu vou estar de volta aqui, para encontrar vocês, desculpa eu não poder responder agora, eu estou vendo que estão chegando perguntas, só está chegando para mim agora, a pergunta de repente chegou um pouquinho atrasada, mas eu vou estar de volta na terça que vem, tá bom, eu espero que vocês possam participar, eu vejo vocês na próxima live, tchau, tchau gente, o tukare-sama, Tchau.